Oi, meu nome é Paulo Samuel e eu tenho 9 anos. Oi, meu nome é Nicole e eu tenho 7 anos e nós somos do Projeto Crescer. De Santa Anastasia. Como está chegando o Natal, nós vamos fazer um porta-lápis. Esse é o pote achocolatado que nós vamos precisar. E esta é a cola branca para criança. Pegue a cola e passe no pote. Ai, meu nome é duro. Precisamos pegar um pedaço de TNT que dá a volta no pote todo. Aqui nessa tampa tem cola para passar na borda toda do pote. Agora que passamos cola, precisamos de dois pedaços de manta acrílica. Com a manta acrílica, a gente vai colar ela onde a gente passou cola. Com o que sobrou, você vai pegar uma tesoura sem ponta e corta o resto que sobrou. Vamos pegar o furador que corta em forma de círculo e também o IVA dourado. Agora a gente pega o IVA e coloca até a parte mais funda do furador para cortar o círculo. Aqui estão as bolinhas. Agora precisamos de um molde de uma folha e um lápis e também um IVA verde. Agora precisamos pegar o molde e colocar sobre o IVA e passar o lápis em volta. Pegamos a tesoura de novo sem ponta para recortar. Com a cola de novo, a gente vai passar na folha para colar. Agora colaremos as bolinhas. Esse é o nosso pote pronto no Natal. Dei para quem você goste.